Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Música Deixa os metades para ele. Não põe ali do lado do potinho. Música 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 Nossa! O que vai jogar mais? Eu tenho um só. Não é nada, né? Tá goida, Zé. Não é nada, gente. Olha o tamanho. Pelo jeito, ela parece que vai ser castrada. Tá bem gorda, ó. Ela tá comendo a casquinha do pão do pão. Não deixa ir embora. Olha. Tchau. Pessoal, eu vi esse cachorrinho aqui no centro. Tô no centro da cidade. Ele tava bem magrinho, ó. E ele tava com fome. Aí eu fui lá e comprei ali um hamburgão pra ele, né? Olha a felicidade. Vamos comer? Vem cá. Peraí, eu vou um pouquinho em cima do negócio pra você, ó. Tomara que ele coma, né? Vem cá. Ah, você não vai fazer desfeita. Vem cá. Vem cá. Você quer carinho? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.